E aí, beleza? Em um futuro próximo, a Terra passou por um colapso ecológico. Depois que os humanos exageraram em seus experimentos com novas espécies geneticamente modificadas, um vírus se desenvolveu, e organismos criados em laboratório escaparam para a natureza, onde destruíram toda a agricultura. Todos os animais morreram, e grande parte da população humana acabou morrendo de fome. Porém, existem alguns poucos sobreviventes, como o Vesper. Uma menina de 13 anos que está tentando achar algum alimento na lama junto com seu drone de reconhecimento. Ela vive com seu pai paralisado Darius, que depende de vários aparelhos para se manter vivo. E sua mente foi carregada em um drone que segue Vesper o dia todo. Vesper é uma garota muito inteligente. Ela sai para coletar alimentos todos os dias, e ela sempre nota que plantas como árvores agora respiram como humanos, e algumas que ela desvia se tornaram carnívoras. Como tem conhecimento em biologia, isso lhe permite usar as plantas de insetos que encontra na pesquisa que conduzem um laboratório secreto, como faz com uma larva que ela achou. Ela também tem conhecimento em robótica, e mantém seu pai vivo, cuidando da máquina ao qual ele está conectado. Darius é muito protetor com sua filha, e não gosta quando ela fala de encontrar uma maneira de ir embora, ou seguir um pelegrino, pessoas que se escondem nas suas próprias roupas, e ela tem curiosidade para ver onde eles vão. Uma tarde, Vesper volta para casa, e descobre que foram roubados o gerador que alimenta toda a casa. Fora que a máquina de Darius também foi sabotada. Se ela quiser manter seu pai vivo, não tem outra opção a não ser ir à fazenda mais próxima e pedir ajuda. Quando ela chega lá, descobre que estão tendo um problema. Onjug, um ser humano criado geneticamente sem inteligência, usado para trabalhos manuais, se machucou, enquanto trabalhava e agora é inútil. Então, o líder Jonas, o oligarca que tem mais de 50 garotos, também é tio de Vesper, e ordena que o menino que estava encarregado dele, acabe com o sofrimento da criatura. Jonas jura que ele não pode sentir nada, porque foi feito em laboratório. Mas, quando o garoto tenta matar o jug, a criatura reage, chora e mostra que está sofrendo. Sentindo-se pressionado, ele pula em cima da criatura e esfaqueia sem piedade, gerando uma cena bastante perturbadora. Depois do ocorrido, o Vesper se aproxima de Jonas para pedir algumas bactérias para alimentar o gerador novamente, oferecendo uma doação em sangue em troca. Acontece que o sangue é uma das moedas mais valiosas nesse futuro, e Jonas usa para comprar sementes na cidadela. Mas Vesper só vem doar quando tem uma emergência. Mas Jonas sabe que depois que ela crescer, seu sangue não será mais útil, razão pela qual Jonas quer que ela venha morar com eles, prometendo cuidar de seu pai também. Vesper recusa, porque sabe que ele quer fazer ela uma de suas paridenhas. E Jonas é sempre assustador na maneira com que olha para Vesper, quando diz que se parece com sua mãe, que morreu há um ano atrás. Quando a doação termina, Jonas se recusa a pagar Vesper com bactérias, explicando que primeiro precisa vender o sangue, e que isso leva alguns dias. Darius não sobreviverá tanto tempo sem a máquina funcionando, e Vesper furiosa tenta pegar o sangue de volta, mas Jonas a expulsa de casa. Não disposta a desistir, Vesper volta momentos depois, e entra na fazenda por um buraco na cerca que só ela conhece. O assistente de Jonas vê, mas decide não falar nada, pois gostou dela. Então Vesper consegue invadir o laboratório de Jonas, e pegar as bactérias que precisa. E também aproveita para roubar algumas das sementes que Jonas conseguiu na cidadela. Depois, enquanto Vesper volta para casa, ela nota que um dos planadores da cidadela está voando mais baixo que o usual. Em casa, Vesper conserta o gerador antes de começar a trabalhar nas sementes, e se ela conseguir torná-las férteis, tal conhecimento lhe conseguirá um lugar na cidadela. Darius tenta explicar que eles nunca aceitarão, e não importa o quão inteligente ela seja. Magoada com essas palavras, ela sai de casa em lágrimas, e enquanto corre pela floresta, ela encontra o corpo de Camélia, uma mulher cujas roupas indicam que ela vem da cidadela. Ela está um pouco inconsciente, mas ainda viva, apesar de todas as plantas que atualmente se alimentam dela. Vesper afasta todos os organismos e arrasta Camélia para casa, onde cuida de suas feridas, usando um curativo sintético de plantas que ela mesmo fez. Mais tarde, Camélia acorda e ouve Vesper e Darius discutindo sobre o que fazer com ela. Vesper pensa que ela poderia levá-los à cidadela, mas Darius não confia nela e acha que deveria deixá-la morrer na floresta. Preocupada e assustada, Camélia rouba uma faca da cozinha e esconde debaixo do travesseiro, antes de Vesper vir verificar como ela está. Quando questionada, Camélia confirma que o planador que Vesper viu acabou caindo e ela estava com seu pai, mas se separaram e agora ela precisa encontrá-lo. Camélia ainda não está saudável o suficiente para andar, mas promete uma recompensa pela ajuda. Assim, Vesper aceita procurar por seu pai na floresta, mesmo que Darius não aprove. Durante o jantar, Camélia descobre que Darius se feriu enquanto servia ao exército da cidadela, e tudo que eles lhe deram foi um drone, e é por isso que ele não confia neles. Quando, de repente, Darius começa a ter uma convulsão forte, Camélia ajuda, dando-lhe um beijo, o que imediatamente o faz adormecer, como se fosse mágico ou algo do tipo. Na manhã seguinte, Vesper começa sua busca e rapidamente encontra o planador com o pai de Camélia. Seu nome é Elias e está dentro e vivo, mas Vesper não é a única que chega por lá. Jonas e um grupo de sobreviventes chegam para verificar o acidente. Jonas se aproxima de Elias e ignora seus pedidos de ajuda e não aceita negociar, optando, em vez disso, por matá-lo por ser da cidadela. Quando Vesper tenta impedi-lo, Jonas apenas a empurra e depois a segura enquanto termina de matar o homem. Ele também encontra um lenço de uma mulher dentro do planador, indicando que há outro passageiro que eles precisam encontrar. E no caminho de volta, Darius sugere a Vesper que diga a Camélia que eles não encontraram nada, e informe a cidadela antes que Camélia faça algo ou Jonas a encontre. Mas o único transmissor agora está na casa de Jonas, e quando eles retornam para casa, Vesper mente para Camélia e promete continuar procurando por seu pai no dia seguinte. Suas feridas já estão melhores graças aos curativos sintéticos de Vesper, e como Camélia está tão impressionada com isso, Vesper decide confiar nela e mostrar sua estufa secreta, onde mantém todas as plantas que ela mesma criou. Todas elas têm diferentes habilidades e personalidades, e Vesper está orgulhosa de todas, mas ainda deseja encontrar a configuração certa para produzir sementes comestíveis. Enquanto Vesper está distraída com uma das plantas, Darius se aproxima de Camélia, e diz que sabe que não há maneira dela poder levá-los à cidadela. Mas ela deveria ser gentil, porque Vesper confia nela, e ir para a cidadela é o seu maior sonho. Quando retornam para casa, Camélia pergunta a Vesper sobre sua mãe, que partiu há um ano para se juntar aos pelegrinos, depois de perder a voz. Pelegrinos são pessoas que viajam em grupos com véus cobrindo seu rosto para se esconderem, cantando ovelharias, mas ninguém sabe o porquê, pois eles não falam. Alguns rumores dizem que é um vírus que os tornam pelegrinos, o que significa que sua mãe não tinha escolha. Após Camélia confessar que nunca conheceu sua própria mãe, Vesper tira um livro com ilustrações de animais que ela nunca conseguiu ver. Mas Camélia sim, então ela compartilha sua experiência e ensina a Vesper os sons que eles fazem. E Camélia de alguma forma consegue prever o que Vesper vai dizer como se fosse algum outro dom. Sabendo que a cidadela pode manter animais reais, Vesper questiona por que os sobreviventes não podem viver lá. Camélia explica que os oligarcas temem em abrir suas portas, pois não tem recursos suficientes. Vesper pensa que eles poderiam fazer os piores trabalhos em vez de criar jugs para isso, mas Camélia aponta que a cidadela gosta do controle e jugs não revidam, ao contrário de pessoas normais. Depois Vesper traz o antigo instrumento de sua mãe e ela consegue cantar enquanto Camélia toca. No dia seguinte, Vesper se infiltra novamente na casa de Jonas para tentar pegar o transmissor. Mas desta vez, Jonas vê o drone de Darius e o captura. Enquanto finge consertá-lo, Jonas conta a Vesper sobre suas sementes desaparecidas e também do passageiro desaparecido. Dizendo que não gosta de mentirosos, especialmente quando são da sua própria família. Vesper ainda tem muito medo dos olhares maldosos de Jonas, mas recusa-se a confessar. Quando tem uma oportunidade, Vesper pega o drone e foge, descobrindo que ele não pode mais voar e cai assim que tenta decolar, pois Jonas o danificou. Enquanto tenta recuperar o drone, Vesper encontra um corpo sobre uma árvore. É o assistente de Jonas, que foi deixado lá para morrer, pois deixou Vesper entrar na fazenda. Mas antes que ela possa pensar em algo, um grupo de seguidores de Jonas chega e a empurra no chão, onde a seguram para colocar um selo em sua mão, marcando-a como propriedade de Jonas. Quando retorna para casa, Vesper tem um colapso e Camélia não hesita em confrontá-la, fazendo-a se sentir mal por suas mentiras e levando-a a confessar que Elias está morto. Para provar, Vesper leva Camélia para ver o corpo, que está flutuando no rio. Agora é a vez de Camélia ter um colapso, enquanto chora e agarra seu pai. Então Vesper tem que arrastá-la para fora do rio para não se afogar. Enquanto a segura, Vesper nota uma cicatriz estranha nas costas de Camélia, que reage quando ela toca. Acontece que Camélia, na verdade, é um Jug extremamente avançado, criado por Elias e é a única da espécie, que foi expulso da cidadela por fazer um escravo inteligente. Camélia também mentiu, nunca teria conseguido levar Vesper e o seu pai para a cidadela, porque estava fugindo, na verdade. Furiosa pela revelação, Vesper agride ela e retornam para casa, onde ela diz a Camélia para partir depois de se limpar. Então Vesper finalmente conserta o drone e conta tudo ao seu pai o que aconteceu. Darius pede que ela não seja dura com Camélia, pois apesar dela ser extremamente inteligente, ela é um Jug e eles só servem para seguir ordens e ela não teve escolha. Enquanto isso, Camélia pega uma ferramenta para acabar com tudo, para não voltar para a cidadela. Mas Vesper chega a tempo de impedi-la. Como Camélia sente que não tem mais propósito, Vesper oferece tirar uma amostra dela. Desta forma, as células de Camélia podem ser úteis para sua pesquisa. Mas no seu computador holográfico, ela percebe que as sementes e as células de Camélia também estão bloqueadas. Assim, notando a frustração de Vesper, Camélia decide tocar uma música para ela, pois Elias costumava dizer que a música ajudava a se concentrar. Isso acaba sendo uma excelente ideia, porque o som da música de Camélia desbloqueia suas células e Vesper finalmente pode modificar as sementes da cidadela e torná-las férteis. Assim, nunca mais quem está fora da cidadela passará fome. Para fazer mais progresso, Vesper precisa de mais filtros. Ela faz uma viagem rápida ao seu laboratório antigo com o drone para coletar mais ferramentas. Enquanto isso, Camélia fica para cuidar de Darius, mas Jonas aparece quando vem visitar seu irmão. No início, Camélia se mostra inocente, mas Jonas percebe que ela está mentindo e ameaça matar Darius naquele momento, fazendo com que Camélia concorde em ir com ele sem lutar. No entanto, assim que ela se vira, Jonas vê a marca em suas costas e adivinha que ela é um jerk. Então, a empurra contra a mesa para tentar reprogramar suas células e fazê-las aceitá-lo como seu novo mestre. Naquele momento, Camélia tenta mostrar que aquilo lhe dá prazer, mas isso não engana Jonas. Então, Vesper aparece e vai para cima dele e o afasta, onde começam uma luta, onde o drone e Camélia também se juntam. Depois de muita confusão, eles finalmente dominam Jonas, ferindo sua mão, mas Vesper se recusa a matá-lo. Em vez disso, ela oferece um acordo. Se Jonas não chamar a cidadela para eles, Vesper compartilhará a chave para desbloquear as sementes, para que ele possa alimentar seu povo também. Jonas finge aceitar, mas assim que volta à fazenda, ele liga para a cidadela, dizendo que encontrou o Juge fugitivo que eles estavam procurando. Quando a noite cai, Vesper finalmente terminou de desbloquear as sementes, mas infelizmente não há tempo para comemorar. O drone de Darius detecta a presença militar do lado de fora, o que significa que a cidadela os encontrou. Assim, um organismo projetado entra na casa por todas as frestas, mas felizmente Darius o reconhece dos seus dias no exército, e diz a Vesper e Camélia para não respirarem até o veneno terminar de explodir. Depois Camélia quer se entregar para salvá-los, mas Dario não deixa, porque ainda virão atrás de Vesper por ajudá-la. Em vez disso, ele se oferece para distrair os soldados enquanto eles fogem. Vesper não quer deixá-lo para trás, então Darius a convence a se esconder por perto, e ela pode voltar depois que ele distrair os soldados. Pois ele sabe conversar com eles, pois já foi um homem do exército. Quando os soldados finalmente chegam, primeiro param na fazenda de Jonas para matá-lo junto com seus filhos. Depois vão até a casa de Darius, onde Vesper cobriu tudo para parecer abandonado, e levam as sementes com ela para se esconder com Camélia na floresta. Darius não tem esperanças de que os soldados ouçam um homem velho como ele, e assim ele nem tenta falar com eles. Pois na verdade o seu verdadeiro plano era explodir os soldados em sua casa juntos. Na floresta, Vesper vê a explosão e tenta correr de volta para ajudar seu pai, mas Camélia a impede, já que não há mais nada que ela possa fazer e precisam se esconder. Para piorar, os dois soldados que têm seus rostos parecendo uma caveira estão vindo atrás delas. Então Vesper guia Camélia através do pântano, sabendo que há plantas perigosas lá que podem matar seus inimigos. O primeiro soldado efetivamente cai nessa armadilha, mas o segundo vê isso e aprende que não deve se mover rápido demais na frente da planta, e Vesper e Camélia caem de joelhos para se esgueirar, enquanto se mantém escondidas atrás dos arbustos. Mas infelizmente outra planta faz um barulho quando as vê e alerta o soldado de sua localização. À medida que os homens se aproximam, Vesper e Camélia decidem atacá-lo e pulam nele. Rapidamente tomando sua arma e batendo nele, até que ele caminhe para a zona de armadilha e a planta é ativada novamente e o mata. Um som à distância indica que mais planadores estão chegando. Camélia percebe que nunca pararam de persegui-la, o que significa que Vesper e as sementes nunca estarão seguras com ela por perto. Vesper percebe que ela está planejando algo e tenta protestar, mas Camélia a coloca para dormir com um beijo e esconde seu corpo sobre as folhas caídas antes de se esgueirar dos soldados. Na manhã seguinte, Vesper acorda e vai para sua casa, mas está queimada. Então, depois de plantar algumas das sementes desbloqueadas em seu antigo jardim, ela encontra um grupo de crianças que sobreviveu ao ataque à fazenda de Jonas. Juntos começam a viajar, seguindo os pelegrinos para descobrir aonde vão. O destino acaba sendo uma enorme torre que os pelegrinos têm construído com os restos que coletam. Vesper não hesita em subir a torre, e uma vez no topo, ela olha para a próspera e moderna cidadela. Porém, ela abre sua mão para deixar o vento levar as sementes para diferentes cantos da terra, para que todos agora possam se alimentar, decidindo ficar ali para começar sua vida nova. Terminando assim, Vesper, filme de ficção científica e drama de 2022, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu é nóis! Fui!